Música 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 Então isso para Brasília foi muito importante Brasília apenas com 15 anos de idade Ganhando o título Em Campeonato Brasileiro Quando já tinha Rio, Salvador São Paulo, Belo Horizonte Na frente aí, mais tempo de idade Então foi muito bom para Capừa de Brasília E é uma honra Tá ter, no meu espaço hoje, conseguimos resgatar, né, que resgatar esse cara o mestre Monero tá treinando com a gente lá pô, treinando não, tá ensinando a gente, né eu era garoto e hoje tá vindo dois velhinhos aqui naquela época, oito anos de diferença era coisa pra caramba Monero era campeão 77 no Rio, pô nem saiu daqui na quinta-feira, pra pegar uma roda no canecão lá no Cezala, em homenagem ao mestre Peixinho né, que naquela época era camisa e peixinho era um grupo Cezala pô, então é uma coisa, perder o mestre Peixinho é difícil de falar né, conheci aquele pessoal todo, feijão muito, garoto ainda essa cara, porque criou, não sabe o que é, né quando começa a dar pinta, tem mais de cem anos então, pô, hoje vocês por quem é capoeirista vai conhecer um pouco daí aí vai conhecer um pouco, conhecer a história verdadeira da Capoeira de Brasília né, então obrigado mestre vou estar no banho da gente de novo em 1968 em 1968 chegando eu aqui eu sou natural de Mato Grosso mas sou de coração brasileiro encontrei em uma escola alguns amigos que diziam sábado tem roda de capoeira sábado tem roda de capoeira e curiosamente eu fui olhar e soube então nessa roda que aquilo era um esporte que eu gostaria de fazer e que estou até hoje cantando perguntei a um ao outro me disseram essa capoeira aqui foi trazida pelo mestre Aldenor mestre Arraia era um guaiano que morava em Brasília seu pai ministro e ele ia a Bahia em algumas ocasiões e ali aprendia alguma coisa e vinha aqui e dava as suas aulas e dentre esses alunos do mestre Arraia estavam Tabosa mestre Tabosa e mestre Cláudio Donatinho eu conheci Aldenor muito tempo depois mas os outros dois eu conheci naquela época e me impressionaram mestre Adilson e mestre Tabosa pela agilidade pela destreza pela beleza do jogo pela plástica do seu jogo e me encantei e fui fazer capoeira obviamente eu não estou querendo falar de mim de novo se eu começar a falar de mim vocês vão começar a chorar porque eu vou pedir dinheiro emprestado eu vou pedir um monte de coisa então não é essa eu quero falar da capoeira como ela foi introduzida aqui como eram as formas de treinamento naquela época como nós fazíamos o nosso dia a dia e outra coisa a capoeira aqui tinha uma peculiaridade muito grande ela só era ensinada nas escolas você você lá ao longe elefante branco e você na casebe e você na UNB e você setor leste não existiam academias a primeira academia criada em Brasília foi pelo mestre Tabosa primeira academia formalizada de capoeira mestre Tabosa então as aulas eram dadas nas quadras debaixo dos prédios das escolas e era o seguinte sequência do mestre Bima que era a primeira segunda terceira aquela série de sequências e intercaladas com golpes eu dou um golpe você recebe o golpe mas não não sai do golpe você bota a sua mão e o golpe comia solto e quanto mais inchava a mão ou se tralava para dar barulho mais respeitado era o cara que estava dando golpe então a coisa era para valer não tinha almofada não tinha vai porque eu vou sair não não era uma coisa muito dura muito muito bruta cocorinha foi uma forma encontrada pelos precursores da capoeira para ter um movimento de defesa e auxiliar nos movimentos de fuga então vinha um golpe ele entrava numa posição decócoras daí o nome cocorinha do Vitinho por favor por favor olha eu quero interromper um pouquinho para aproveitar e anunciar a presença do mestre paulão meu grande companheiro de viagens de capoeira e de vai de age cocorinha esse movimento de cocoras daqui saia-se numa queda de quatro rolê fugindo de pé cocorinha negativo rolê fugia cocorinha tenta fazer uma banda uma banda afrontada aí volta encolha a perna encolha essa puxa estica essa e sai lá aí então isso tudo era pensado por aqueles mestres que de pouco estudo mas de muita competência intelectual muita criatividade então isso foi um uma curiosidade para quem não conhece eu vou confessar para vocês eu não sei se hoje eu poderia considerar um grande ganho para capoeira a criação dos campeonatos brasileiros que nós tivemos agora posso afirmar com toda certeza do mundo que para Brasília foi de uma importância absurda Brasília não era nada no cenário nacional capoeira era Bahia capoeira era Rio de Janeiro capoeira era São Paulo Brasília não existia como centro de capoeira não existiam praticantes à altura dos grandes capoeiras do Rio São Paulo e Bahia e esse campeonato brasileiro veio para mostrar que aqui se praticava e se pratica uma das melhores capoeiras que já se viu em todos os tempos mestre Paul Longo foi campeão brasileiro aqui eu tive o orgulho de ser sparring porque ele me batia todo dia agora olha o tamanho do ano e de lá pra cá nós tivemos ganhos absurdos com essa capoeira foi obrigado a me afastar da capoeira depois de um período e fui resgatado hoje estava já no fundo do lago e o mestre Jomar junto com o mestre Carlão me pegaram e saram a carga era pesada mas eles conseguiram me tirar e aqui eu estou hoje muito orgulhoso de estar com essa gente toda aqui prestando atenção no pouco que eu podia dizer para vocês então eu quero agradecer do fundo do meu coração todo mundo e pedir a todos que estão aqui quem já fez capoeira quem nunca fez capoeira que se quiserem nós vamos fazer um treinozinho agora e eu peço que todos participem muito obrigado Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.